Na última temporada de De Volta aos 15... Ai, Floguinho... Não vai ser fácil. Mas tá na hora de eu enfrentar os meus 30 anos sozinha. Obrigada. Agora deixa comigo. Não, Floguinho, não. Não faz isso de novo, não. Não faz isso comigo. Não, 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 não. Vai, vai. De novo! Gente, é que ano é hoje? Deus mil e nove? Não, 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 não. Não pode ser. Gente, como assim? Onde é que eu tô? Eu não tô mais em Imperatriz? Cafézinhos? Ai, Floguinho, você deve tá de brincadeira, né? Gente, mas eu tenho computador nessa casa. Floguinho, eu vou te matar! Vou matar quem? Ai, quem é você? Ai, quem é você? Qual foi, Anitta? Quem é você? Como é que você sabe o meu nome? Tá doidona? Bom dia! Acordou, finalmente? Bora pra aula? Ó, veste isso e vaza. Ô, Rafa. Então, a gente vai se ver mais tarde, né? Vai, vai se ver mais tarde. Então, quando eu te mandar mensagem, você me responde. Vai responder. Fica tranquilo, tá no esquema já, Ito? Eu vou te ligar, hein, Rafa. Foi mal, tá? Ai, que ele capotou e eu fiquei com pena de mandar ele embora todinha. Rafa, a gente moria junta, é isso? Tu encheu a cara ontem, né? Tô falando, vocês calouras não aguentam choupada todo dia, não. Calouras? Eu acho que é a menina nova. Já vai! Gente, eu tô na faculdade. O que é isso, Anitta? Ai, ai. Floguinho, onde é que você me meteu? Fica à vontade, tá? Ô, Jessica, essa aqui é a Anitta. Ela mora aqui desde o início do ano. Oi. Gente, alguém viu meu notebook? Camila! Eu usei ele ontem à noite, mas eu não lembro onde eu botei. Ai. A gente mora junto. Sim, é um tempinho já. Esse é meu lanche com a lourinha. Obrigada, eu podia me acostumar com isso, você sabe, né? Eu sei, mas você não vai, porque essa tortura acaba hoje. E bem-vinda à República das Imperatrizes. Obrigada. Se você quiser desistir, ainda dá tempo. Oi. Ô, Anitta, mostra a República pra ela, banheiro, sala, tudo, tá? Eu? Aham. Tá bom. Certinho, então. Bem-vinda à República das Imperatrizes. Essa é a sala. Tem uma TV. Tem... Tem um sofá. Que parece que não foi lavado nunca. Mas ele é muito confortável. Ai! Tira essa bunda da minha perna! Prima! Mano, você pode ter uma ressaca em paz nessa casa, né? E esse moletom seu não tem nada pra contar pra gente, não? Eu? O que é? Ô, Anitta, segue o tour. Tá bom. É... Ali é a cozinha. Esse aqui é o cantinho da leitura. Cantinho da leitura. Corredor. Hum! Que gente! Esse aqui é o banheiro. Licença, licença, licença. Ele é uma gravinha, mas é único e eu preciso muito fazer xixi. Se você gosta de privacidade, esquece, tá? Ó, vai se acostumando que é disco pra pior. Vem que eu vou te mostrar o quarto. Olha só. Tem uma calcinha fazendo aniversário no sofá, tá? Não, minha não. Precisa de música alta desse jeito? Bruna! Bom dia, Anitta. Ah, é... Bruna é o nome dela. Você fica aqui, tá? Tem essa cama, ó. Não é hotel cinco estrelas, mas dá pro gasto. Regra número um. Não mexe nas minhas coisas. Regra número dois. Respeita a regra número um, senão... Senão você vai me matar? Não brinca com isso. Ela faz medicina. Ela pode matar sem deixar rastros. Medicina? Tchau. 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 Tchau.